Em 1869, o Egito fez o que muitos pensavam impossível, cortar um continente. A construção do canal do Suez foi uma enorme benção para o mundo económico, uma vez que os navios europeus deixaram de ter de contornar a África para chegar à Ásia. Agora, 146 anos depois, o presidente egípcio mandou expandir o canal, que passa a ter 72 quilómetros totalmente renovados. A obra foi realizada num prazo recorde de 12 meses e custou 7,9 mil milhões de euros e deixa o presidente egípcio orgulhoso. O presidente francês François Hollande foi uma das várias personalidades internacionais que estiveram presentes na inauguração do novo canal do Suez, que veio encurtar ainda mais as distâncias entre a Europa e a Ásia. Os barcos podem agora viajar nas duas direções, ao longo de todo o canal, numa viagem de 11 horas, menos 7 do que até agora. O Egito, que continua envolto em graves problemas políticos e económicos, vê na obra a esperança para ajudar a melhorar a situação econômica do país. A empresa estatal, a autoridade do canal do Suez, prevê que em 2023, o tráfego diário atinja os 93 navios, contra os 49 barcos que hoje ali navegam por dia. Segundo as estimativas da empresa, a via deverá gerar receitas de 12,9 mil milhões de euros até 2023. 43 mil pessoas estiveram envolvidas no renovado canal do Suez.